Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, projeto integrador para licenciatura 2, ensino de artes com o Google Artes e Cultura, neoclassicismo, o juramento dos Horácios para o nono ano do ensino fundamental. Integrantes do grupo, Anitta Kelly Silva, Carlos Danilo de Lima Garcia, Daiane de Souza Amaro Simão, Elisângela Viviani Damasceno Ribeiro, Karina de Rossi Leucardo Pereira, Ilio Parra Formigoni e Mariana Miranda Fales, Bolo de Santa Cruz do Rio Pardo. O objetivo desse projeto foi na disciplina de artes do ensino fundamental do nono ano, tendo como assunto principal o neoclassicismo, que foi desenvolvido em duas aulas por meio da famosa pintura O Juramento dos Horácios, que se encontra exposta no Museu de Toledo, nos Estados Unidos. Escolhemos a plataforma Google Artes e Cultura por ser uma plataforma gratuita e de fácil usabilidade. O desenvolvimento deste trabalho foi elaborado partindo da problemática advinda do contexto de pandemia, tendo como foco o ensino de arte na educação remota e também sua relevância no processo de ensino-aprendizagem. O objetivo é evidenciar a importância da arte na formação intelectual do indivíduo, entendendo o seu papel na construção da subjetividade e da criatividade. A justificativa se baseia na importância da arte para a construção da identidade cultural de todos os povos. Com o surgimento da pandemia de Covid-19, houve a necessidade de adaptações na educação, como aplicação no ensino remoto. Sendo necessária aplicações de recursos tecnológicos, e tendo em vista a dificuldade dos alunos do nono ano do ensino fundamental, a plataforma Google Arts e Cultura pode ser usada como uma poderosa ferramenta no processo de ensino remoto, uma vez que pode ser facilmente acessada e explorada pelos alunos de forma simples e dinâmica. Nessa plataforma Google Arts e Cultura, pode ser desenvolvida as disciplinas escola e cultura através da linguagem, símbolos e conceitos de cultura. Na disciplina de didática, o aluno é colocado como sujeito ativo, deixando assim o aprendizado mais atrativo, além de ter ótimas ferramentas para auxílio do professor. Já na disciplina, o pensamento computacional é importante para desenvolver o conhecimento digital de novas ferramentas, assim incluindo o aluno para a inclusão digital. Como resultado, foi desenvolvido um plano de aula pela Mariana, nossa colega que também é professora, juntamente com a professora de arte da sala, dessa sala de nono ano. Feito um plano de aula baseado na ferramenta Google Arts e Cultura para aplicação de uma aula de 100 minutos, duas horas de aula, com essa turma. Ao longo do trabalho, tem alguns prints da aplicação dessa aula e também, na sequência, tem um vídeo mostrando a aplicação dessa aula. Então, nós conseguimos fazer a aplicação mesmo nesse momento de pandemia. O que a gente pôde concluir com tudo isso? Que a ferramenta é uma ferramenta muito simples de ser utilizada, é uma ferramenta que é utilizada no mundo todo, praticamente. Ela é muito intuitiva, é muito fácil de ser utilizada, e os alunos conseguem ter acesso a muitas obras, alocadas em museus pelo mundo todo, que certamente eles não teriam acesso numa situação, nem durante a pandemia, nem numa situação normal. Então, é uma ferramenta muito importante. Ela pode auxiliar muito o professor no estudo da arte, sair um pouco ali da sala de aula e poder visualizar algumas coisas fora do seu dia a dia. Bom, baseado nisso, embora a gente não tenha como concluir, como avaliar se é uma ferramenta que a média ou longo prazo realmente funciona e proporciona esse aprendizado, porém, é uma ferramenta que a gente pôde constatar que foi de muito boa aceitação pelos alunos, né? A professora também da disciplina deu um feedback bastante positivo quanto à disciplina, quanto à aplicação da aula na disciplina. Então, a gente só pode concluir que realmente pode ser uma ferramenta muito explorada pelos professores e pode ter muitos recursos que podem ser utilizados em sala de aula. Vou apresentar para vocês como que funciona a ferramenta Google Arte e Cultura e como que ela pode ser trabalhada dentro do ensino de arte nesse momento em que nós estamos vivendo, que é o ensino remoto. Então, pela própria ferramenta de busca do Google, é só digitar Google Arte e Cultura ou então digitar em inglês, né? Google Arts and Culture acessar o site e aí, quando abre a página inicial do Google Arte e Cultura aparece algumas seleções o que estamos procurando, né? Se é por um museu, se é por alguns lugares obras específicas coleções, né? de museus fotos históricas também é possível pesquisar mas o nosso caso aqui é trabalhar diretamente com a obra O Julgamento dos Horácios do Jacques-Louis Davi clicar na barra de busca e digitar pode digitar direto pela obra ou então pelo pintor em questão eu vou fazer a busca pelo pintor e aí, relacionado, né? ao Jacques-Louis Davi tem ele como artista tem as obras mais importantes as exposições online alguns itens, né? que aparecem inclusive a obra relacionada está aqui o Julgamento dos Horácios pesquisas relacionadas mas aqui nós vamos nos ater a obra do Julgamento dos Horácios então eu posso vir direto aqui para pesquisar especificamente essa obra tá? então aqui nós temos um texto explicando a respeito da obra em que ano que ela foi produzida o que ela quis passar é claro está em inglês mas pode ser feita a tradução aqui com o próprio Google não tem problema e aqui embaixo nós temos alguns detalhes da obra então o título em inglês a data da criação onde está esse quadro as dimensões algumas palavras-chave aqui é olho sobre tela né? e depois aqui embaixo nós temos algumas obras que estão relacionadas tá? em sala de aula eu trabalhei com os alunos comentei brevemente aqui a respeito da obra né? tem como pesquisar também pelo autor pelo próprio Jacqueline Davi tá? não tem problema inclusive em sala foi feito isso foi feita essa pesquisa e aí aqui nós temos a possibilidade de aumentar ou diminuir o zoom tá? então aqui pode ser feito tanto por essa barrinha aqui ou então pelo próprio mouse né? não tem problema nessa obra o que eu procurei destacar com os alunos foi a respeito do tema da obra que fala sobre três irmãos romanos os Horáceos e que eles saíram numa batalha né? numa disputa contra uma cidade vizinha de Roma que é a cidade de Alba Lomba tá? e como esse quadro ele exalta certos valores ele exalta o valor do civismo né? essa personagem feminina aqui no canto ela está chorando porque ela é noiva de um dos Curiáceos né? de um desses irmãos de Alba Longa né? e que ela tá vendo né? os irmãos os Horáceos saírem aí em luta interessante nessa obra né? é o papel que o Jacques Luí Davi ele atribuiu pras formas geométricas né? nós temos aqui os triângulos formados formados perdão pelas pernas pela disposição das mulheres e também a presença do número 3 né? três soldados três espadas três partes nessa obra né? a parte masculina a parte feminina e o pai né? como um contraponto três entradas aqui no fundo né? então o número 3 e as formas geométricas presentes no quadro tá? então foi dessa forma inclusive mostrando aí os detalhes né? dessa obra no zoom máximo né? que a gente consegue ver inclusive detalhes bem específicos né? dessa obra a gente pode colocar aqui também ó o cuidado do Jacques Luí Davi a trabalhar aí as feições né? e os detalhes nos cabelos certo? e aí gente foi através de debate foi através de discussões que nós trabalhamos essa ferramenta e essa obra em específico para os alunos do 9º ano e aí e aí